Começa a missão de fuga de Rick e Michonne, mas que ela não é uma missão de fuga, enquanto Michonne também tem uma missão, que é de convencer Rick. E Rick tem uma missão de tentar convencer Michonne pro seu lado, uma disputa de opiniões, mas que parece que no final das contas Michonne que vai ganhar isso. O que que vai acontecer a partir de agora, agora que eles caíram do helicóptero, o CRM vai começar a perseguir eles, como é que vai ser tudo isso? Episódio 3 de The Walking Dead, The Ones Who Live, muita história pra explicar, se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou João Victor, pra você que não conhece, meu jovem, a cada dia, né? Cada semana, na verdade, a gente fica mais empolgado com essa história e voltou a uma época, lembra muito as minhas épocas de temporadas anteriores de The Walking Dead, que você fica numa expectativa sinistra pro próximo domingo, por conta da forma como a história tá sendo escrita. Vamos falar muito sobre isso, mas antes, né? Não esqueça de deixar o like, ajuda muito na divulgação, se inscreva aí no canal pra você não perder nada e também, né? Toda segunda-feira, às 8 horas, estamos fazendo live aqui no canal, comentando os episódios e fazendo sorteio aqui pra vocês, então não percam. E é o seguinte, né? Terceiro episódio e eu preciso começar dizendo aqui minhas primeiras palavras. Preciso já ser sincero, como é uma série que tá indo muito bem, com a escrita muito boa, desde o primeiro episódio surpreendendo e sendo algo super satisfatório de assistir, mesmo eu super confiante de que vai dar tudo certo mesmo, todo episódio eu assisto com aquela preocupaçãozinha de decair. Aquela preocupação se vão manter o nível ou não, e pra nossa alegria, o nível está sendo mantido de uma forma incrível. Temos aqui o primeiro episódio em si, da missão de fuga de Rick e Michonne, que aprofunda mais nisso e dá essa largada. Mas acima de tudo, esse negócio de ter que continuar com a história no presente, mostrar a missão deles, enquanto eles ainda precisam explicar coisas do passado, mostra o desafio gigante que essa produção enfrentou, né? De fazer tudo isso, cabe em seis episódios. E como eles executaram isso bem? Por conta do tempo de anos que eles tiveram pra escrever essa história. Mas claro, né? Que indo de forma cronológica, a gente tem que ir pra esse anos antes, né? É muito interessante que, de propósito, o início do episódio nos ambienta no passado, mas não fala exatamente quando estamos, pra gente poder tentar imaginar. Mas assim, eu posso dizer que pela fala do Rick e da Jades aqui, eles estão apenas alguns meses no CRM. Pouco tempo depois que o Rick se recuperou das feridas da ponte, já tava trabalhando ali, matando zumbis, e essa seria a primeira oportunidade dele, aparentemente, de conhecer a praça. Porque, pelo que parece, pelo que a gente entende no episódio, o CRM meio que dá uma amostra grátis pros consignatários, pra motivar eles continuarem trabalhando e conseguir conquistar essa liberdade deles de poder viver na cidade. E esse é o momento que o Rick tá vivendo a sua amostra grátis, né? Quem acompanhou as gravações tava ansioso pra ver essas cenas. A Jades aí, com esse visual ainda não militar, na época que, inclusive, ela ressalta que tem um mês que ela tá inserida na cidade em si. Provavelmente, ela passou por algum outro processo antes, porque não deve ser só um mês aqui que eles chegaram, não. Mas aqui, a gente consegue ver que ela pulou etapas pelo que ela deu pro CRM, que foi o Rick. Mas aí, eu já preciso falar sobre explicações de cara que vem, e essa aqui é muito legal. Falei em vídeos recentes que poderia vir nessa série, a explicação da Jades e sua relação com o CRM. Ela ressaltando aqui pro Rick que esse grupo contactou ela, enquanto ela tava ali com aquele pessoal do lixão, tinha formado aquele grupo. O CRM chegou até eles oferecendo essa proposta de troca, deles enviarem pessoas em troca de suprimentos. Algo bem simples. A gente tinha até teorias de que essa relação do lixão com eles poderia até ser mais profunda, mas isso, então, significa, por ser simples assim, significa que o CRM, então, deve ter algumas comunidades que eles escolhem ali como algo não tão perigoso pra eles, que eles fazem essa parceria, e elas estão espalhadas aí pelos Estados Unidos. Não foi só o lixão da Jades, deve ter mais. Mas assim, uma coisa importante que dá pra gente tirar dessa conversa e do conflito aqui, é o quanto a Jades tá maravilhada e se sentindo realizada por ter aquilo que ela sonhava, que é um grupo tranquilo em que ela pode viver quase como se fosse no início do apocalipse. E isso faz com que nesse início ela não esteja como inimiga do Rick, mas a amiga ainda que salvou a vida dele quer passar pra ele o quão bom foi isso, o quão bom é ele tá ali. Aqui ela meio que tá querendo ser a orientadora do Rick e tá sendo ingênua de achar que o Rick vai cooperar, inclusive cobrando, né, sempre. Desde aqui ela já dando essas sugestões, eu te ajudei, então coopere. Tanto aqui no passado como no presente a gente vê a Jades batendo nessa tecla, o Rick passou, tipo, oito anos de CRM e praticamente só ouvindo, salvei sua vida, não reclame. Isso com certeza foi um dos elementos, junto com os pontos do primeiro episódio e todas as outras coisas, que colaborou pra o Rick surtar, pra ficar louco nesse tempo aí. Aqui, inclusive, pra quem ainda não entendeu, muito provavelmente o Rick não tinha nenhuma tentativa de fuga ainda, das quatro principais que ele tentou como consignatário. Mas aí assim, aqui a gente tem esse avanço no tempo que se dá de repente, que confunde algumas pessoas, porque do nada, anos atrás e aqui, horas atrás. Eu vi algumas pessoas achando que essa cena do Rick conversando com a Thorne seria horas antes de quando o Rick conversou com a Jades na praça, mas não. O ponto de referência aqui é o presente. Essa cena do Rick conversando com a Thorne é apenas algumas horas antes do Rick conversar com a Jades, né, lá no final do episódio 2. Aqui seria o exato momento que o Rick chegou da missão que foi desastrosa, que acabou com a morte do Okafor, né. A Michonne já tava passando pelo processo ali pra virar consignatária, é aqui mesmo. E assim, aqui a gente tem o Rick tentando equilibrar as coisas. Ao mesmo tempo que ele não conta pra Thorne quem é a Michonne, ele quer convencer a Thorne de proteger ela. E aqui começa a participação importante da Thorne no episódio. É o episódio até agora que a Thorne mais participou, uma bela atriz inclusive. E que assim, pelos episódios que a gente viu anteriores, todos os personagens que participaram muito do seu respectivo episódio morreram nele mesmo. Então já traz a sensação que a Thorne vai morrer. E o bom é que esse episódio já quebra essa sequência. Você achava que tava previsível todo episódio que alguém ia morrer? Não. Escute o que eu estou falando, essa série vai ser a menos previsível de The Walking Dead até agora. E assim, voltando né, pra continuação da conversa do Rick com a Jades, que aqui é a continuação direta do episódio 2, eu preciso ressaltar, eu tinha analisado esses minutinhos rápidos, mas eu preciso ressaltar aqui, a atuação tanto de Pauliana Macintosh aqui, que é sensacional como vilã, transmite aquela raiva que a gente tem que sentir da personagem mesmo. Então, um trabalho muito bem feito. Mas eu principalmente tenho que falar do astro dessa série, que é o Andrew Lincoln, transmitindo todo aquele desespero do personagem Rick, ao ver que não tem formas de fuga. E essa conversa da Jades com o Rick aqui no início, e ela barulhando a cabeça dele durante todo o episódio, é o que move ele a querer forçadamente fazer com que a Michonne fuja sozinha, mesmo contra a vontade dela, que move essa treta que tem aqui. A gente vai falar mais disso, mas avançando, aqui a gente tinha uma fala muito importante da Jades pro Rick, a gente tem uma referência, né, à época da guerra contra os salvadores, ainda o Walking Dead, mas aqui é muito mais importante do que tudo. A Jades falando pro Rick, que não ia contra as tentativas de fuga do Rick no passado, e ameaçava ele, porque sabia que ele sozinho não ia conseguir fugir. Só que agora, ela tá interferindo, porque ela consegue ver a capacidade da união de Rick e Michonne. Pelas próprias palavras dela, dá pra entender que Rick e Michonne juntos podem fazer qualquer coisa. Então agora ela tá interferindo, porque ela sabe que a Michonne ali dentro pode fazer o caos. Tipo, a própria Jades, que tá agindo como vilã aqui, consegue ver o perigo que é Rick e Michonne juntos. É a série e o roteiro construindo pra gente a importância deles estarem juntos nesse lugar. E escute o que eu tô falando, o Rick ouvir isso com certeza pode influenciar mais pra frente. E assim, seguindo, né, esse é o primeiro episódio que traz as duas perspectivas agora, do Rick e a da Michonne, indo pra ela agora, a gente tem a todo momento trechos da carta que a Michonne tá escrevendo pra Judith. Michonne escrevendo o seu diário ali, como se ela estivesse conversando com a Judith o tempo inteiro, mostrando a motivação de que ela quer chegar em casa junto com ele. E assim, não tem como não falar da cena de ação incrível ali. Sinistro a forma como ela salva a companheira dela ali, a tal da Cleo, e claramente expõe sua capacidade, como um A, o que já, né, atrapalha toda essa historinha que ela tá inventando. Mas aí a gente tem que falar do funeral. O funeral que a gente viu cenas desse negócio em vários trailers, sempre ficava se perguntando de quem que era, e assim, a partir do acontecimento do primeiro episódio da morte do Okafor, já tava ficando meio óbvio que era o funeral dele. E assim, isso aqui serve pra trazer mais espaço ao Major General Bill, que é pra ser o principal vilão, ele é o líder do grupo, só que ele tá com um espaço um pouquinho tímido nesses primeiros episódios da série. E eu falo pra você, eles tão fazendo isso totalmente de propósito, pra dar esse destaque pra vilã que a gente conhece, que é a Jades mais de início, pra mais pro final, ele vir como o vilãozão principal. Ele enfim mostrar suas garras, porque aqui ele tá só mostrando o seu nível de ameaça escondido. Aquele negócio secreto, eles vão escondendo isso pra gerar essa curiosidade, e ao mesmo tempo, sempre vai ficando claro as referências dele, corporais e tudo mais em relação ao Rick, de que ele sempre está desconfiando do Rick. E esta bomba vai estourar um pouco mais pra frente nos outros episódios, claramente. E é, o episódio ressalta pra gente como essa morte do Okafor afetou a Thorn, tanto negativamente na tristeza e outras coisas, como positivamente na evolução de cargo dela pro grupo. Porque basicamente, um dos frontliners caíram, que é esses militares que tem a faixa vermelha, os mais avançados, e alguém precisa substituir. E pelo que parece, Major General Bill viu a Thorn como a principal pessoa, que ele não tem nenhuma dúvida sobre a lealdade dela, pra poder avançar nesse cargo. E claramente, Major General Bill chamar a Thorn pra uma conversa em particular, e evoluir ela de cargo, é uma estratégia pra conter, seja lá o que for que o Rick esteja tramando. Tipo, claramente agora a Thorn sabe de todos os segredos do CRM, passou por uma lavagenzinha cerebral a mais, pra ficar mais fiel ao CRM, tá mais feliz por ter sido promovida provavelmente o cargo militar mais alto que ela pode ter. E seja lá o que o Rick esteja tentando convencer a Thorn a fazer, esse cargo de presente que o Major General Bill tá dando pra ela, vai motivar ela a não aceitar tanto as coisas do Rick mais. Simplesmente pra não colocar em risco essa evolução que ela tá tendo. Claramente esse é o pensamento do Major General Bill ao colocar esse cargo pra ela. E assim, a estratégia parece estar dando certo. Essa conversa da Thorn no apartamento com o Rick, que é principalmente pra ela ressaltar que não pode manter essa proteção a essa mulher, que é a Michonne, né, que o Rick tá tentando proteger. E olha como vem o roteiro, né, esse é o fator motivador pro Rick falar, não, não posso esperar mais, vamos elaborar a estratégia de fuga ali, pra Michonne fugir sozinha, porque não tem como eu fugir sozinho, né, só que a cena, tudo constrói pra gente como se fosse uma estratégia de fuga pros dois. E é aí que a direção e o roteiro funcionam muito bem pra gerar esse impacto de surpresa. É muito legal todo esse desenvolvimento do plano do Rick, toda essa estratégia, uma pegada prison break, né, passa a mensagem aqui escondida pra cá, você me encontra no ponto tal, Rick calculando o barulho das explosões e executando todas as estratégias, isso é muito louco, muito diferente do que a gente costuma ver muito em The Walking Dead, tudo levando a uma surpresa inesperada. Rick, não vem. É, e assim, essa cena faz você que é telespectador começar a imaginar diversas possibilidades, mas eles fazem o ideal, o perfeito, Michonne não vai. Se eles fazem Michonne aceitar isso aqui, quebraria toda a construção de roteiro que eles estavam fazendo antes. A ideia dos anos que a Michonne passou sem notícias do Rick, todo esse tempo, tendo a notícia do Rick e tentando encontrar ele, pra no final encontrou e só aceitar embora. E a gente vê aqui que o Rick meio que tem um princípio, né, ele entende que qualquer pessoa que queira fugir do CRM precisa ter alguém ali dentro pra limpar a barra dessa fuga. E talvez assim, essa conversa dele com a Jades aqui depois, em que a gente vê ela pelo menos aceitando alguns pontos, isso aqui torna a Jades um pouco menos vilã na cabeça de alguns. Eu sei que vários vão ver esse episódio aqui, e vão suspeitar que mais pra frente, a Jades pode até ajudar o Rick e a Michonne no final das contas. Mas eu digo que acalme, acalme suas expectativas que não pode ser bem assim. A Jades só aceita a ideia do Rick aqui, de acobertar essa fuga da Michonne, porque ela tem o Rick ainda. E mesmo assim, ela tá desconfiando. Mas assim, fala pra mim se não foi satisfatório ouvir o Rick falando sobre o corte horrível de cabelo da Jades, né? E aí a gente tem que direcionar pro conflito entre os dois, que se a série todo tempo propaga a ideia, amor, coisa linda, beijos e tudo mais, isso aqui assusta quem tá assistindo, né? A treta. O Rick bravo com a Michonne, a Michonne brava com o Rick sem entender. Aqui, inclusive, pela mensagenzinha que a Michonne tá deixando pra Judith, dá a entender que ela começou a acreditar que o Rick pode ter recebido uma lavagem cerebral sinistra, e começou a perder um pouquinho das esperanças. Mas a esperança foi reacendida quando ela encontrou a lojinha onde o Rick acabou conseguindo comprar, né? Onde ele fez, por todos esses anos, imagens das pessoas que ele ama pra poder ficar guardando. Que já vem como explicação de como é que o Rick conseguiu aquele celular desenhado, aquela arte que a gente viu todo esse tempo, aumentando o nível do episódio a partir daí, né? Essa parte final é a mais interessante de todas. Começando por essa tensão sinistra da Thorn jogando a Michonne meio que contra a parede pra tentar extrair as verdades, e ela mantendo o personagem. E assim, em especial, a forma como a cena foi dirigida e escrita, né? Tipo, a Thorn tá quase ali matando a Michonne. Isso aqui te mantém muito preso. Porque se antes parecia que ia acontecer o clichê aqui, o óbvio, em algum momento, numa tentativa de fuga, a Thorn ia encontrar de surpresa e ia prender os dois, que seria o mais padrão e clichê possível. Não, eles não seguem o clichê. Não fazem aqui ter uma luta e desencadear a treta, não. Seguem mantendo você na expectativa de quando a bomba aqui vai explodir. E a gente tem que avançar pra mudança geográfica sinistra que a gente tem no episódio. A gente vai pra outro lado dos Estados Unidos, pra região de Cascade Mountain. Que é onde fica aquela universidade que é a nova base do CRM ali. É literalmente uma região, como eu tinha falado em outros vídeos, bem próxima de Portland. Visuais exuberantes, bonitos, seja aí bem feito. É o que não falta aqui. Traz aquela ideia também de expansão de mundo. Olha onde o CRM tem uma base tão grande, com tanto helicóptero também. Uma base parecida, inclusive, com a principal da Philadelphia. Não posso avançar nessa parte também sem falar do visual da Michonne aqui. Ela ganhou provisoriamente um visual de frontliner pra ficar protegida. E casou muito bem. Muito legal ver isso aqui. Aqui a gente também tem aquela dose de zumbis, ainda são uma ameaça com uma forma de fator, né, pra gerar um desconforto entre o Rick e a Thorne. A Thorne fica mais desconfortável ainda, que a Michonne não tá obedecendo as ordens que ela deu. Mas assim, ainda que, por mais que seja uma história de amor, a gente vai ver muito disso, o Rick e Michonne, o seu relacionamento, bonitinho, beijos e tal. E isso aqui me incomoda um pouco de leve, eu posso dizer. Cena legal, mostra o amor deles, aquela coisa, mas eu achei, eu fiquei muito agoniado em ver essa cena, porque pela exposição deles na floresta, parecia que o tempo todo alguém ia ver eles ali, ia descobrir. Por isso, eu achei a cena um pouquinho desnecessária. Não que seja desnecessário ver o Rick e a Michonne se beijando, não, ok? Mas neste momento aí, incomodou de leve. É um ponto que eu preciso ser um pouco sincero do que eu senti, mas a gente tem que avançar pra Thorne quase matando a Michonne de novo, ressaltando essa preocupação dela de ficar protegendo e ajudando o Rick nesse negócio, e ela perder todos os benefícios que ela tem, que faz ela dar o ultimato pro Rick. Esse ponto de que é pra tirar a Michonne dali e a revelação pra ele de que o Major General Bill quer fazer ele virar um frontliner, vem como o estopim nesse episódio pro Rick e falar parei, parei de tentar convencer a Michonne a fugir sozinha ou simplesmente estar junto, vai ter que ser na brutalidade. E aí vem umas das cenas mais brutas do Rick e da Michonne, do Rick com a Michonne, que é quando ele mostra pra ela que ele não vai mudar de ideia, que ele quer que ela vá embora sozinha, não importe se ele tem que mandar ela embora dopada, dopar ela e enviar ela sozinha, mas ele vai mandar ela embora. Isso impacta a gente que é fã, que apoia o amor entre os dois, essa coisa, mas é isso que move a atitude da Michonne na cena final, que é puxar o Rick do helicóptero enquanto eles estão indo embora, tirar ele de lá à força e eles caírem ali. Assim, eu posso dizer que no geral a gente tem um episódio completamente envolvente com drama, ação, suspense, tudo na medida, que possui mais uma vez um roteiro muito convincente que faz a gente entender o porquê o Rick que realmente acredita que não tem como ficar tentando fugir, tipo, o episódio inteiro dá coisas pra ele ali que se ele tinha alguma esperança de tentar alguma coisa, ele simplesmente acaba com essa esperança. Então, de fato, explica o porquê ele não acredita e ao mesmo tempo o episódio traz pra gente sugestões de que Michonne sabe o que deve ser feito, traz motivações pra ela continuar tentando convencer o Rick e agora ela vai tentar sua última cartada. Ela derrubar o Rick do helicóptero aqui é o grande ponto que ela vai soltar sua cartada final. Ela descobriu algo, ela percebeu algo que pode motivar o Rick, enfim, e vai tentar dar esse sacode nele agora e com certeza ela pode ter uma carta na manga infalível, pois é. Mais uma vez, motivando a gente total a querer assistir o próximo episódio, tá difícil de ficar esperando os domingos chegarem, né, assim, minha nota pra esse episódio 3 aqui vai ser um 9.9 também, igual ao episódio 2. Como eu sempre falo, o 10 é a perfeição mesmo que eu não encontrei nadinha de nada que me incomodasse e eu tiro esse unzinho décimo aqui com dorzinha no coração por conta daquela cena da floresta que eu falei, da pausa ali, deles bem expostos, aquilo. Mas ainda assim, o 9.9 mostra como o nível desta série está acima e acima e acima de todos os outros spin-offs. Gostei demais muito da série do Daryl, gosto de Dead City também, mas o nível dessa série é tão acima que nem parece que é um spin-off que tá no mesmo bolo. Novos spin-offs de The Walking Dead. São os três, nem parece que essa série tá no bolo dos outros dois, é bem acima. Então é muito satisfatório a cada dia que eu posso fazer essas análises e contar coisas aqui pra vocês, mas não se esqueça, ainda vai sair um vídeo aqui no canal de detalhes que você pode ter perdido do episódio, não perca por isso, se inscreva no canal, deixa esse like, ajuda muito na divulgação e no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!